Com mais de 350 estudantes, convidados e patrocinadores, a edição de 2023 da Semana de Educação Física da Universidade de Lusófona foi marcada por workshops técnico-profissionais, torneios e desafios de conhecimento organizados por parceiros, estudantes e professores. Entre os dias 24 e 28 de abril, realizaram-se treinos desportivos, nomeadamente de futsal, voleibol, basquetebol, padel e handball, bem como desafios de jogos populares, travessão e ténis de mesa. Contou ainda com conferências sobre o exercício físico e a saúde e a educação física escolar, tendo como principais oradores Diogo Carreira, Euclides Vaz, Miguel Minhava e Rui Costa.